Publicamente, confesso que eu tenho um caso de amor. Eu tenho um caso de amor perene com a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Eu entrei para aquela casa em 1972 e nunca mais saí. A UERJ, nos Jogos Jurídicos, ela é denominada de um congo. É o congo, porque o congo vence tudo. Porque o congo é atlético, porque o congo tem disposição. E o congo é atlético. O segundo período, o primeiro jogo foi Volta Redonda, período passado, em 2012-2022. E aí, quando eu cheguei nos Jogos, eu percebi que você cria um laço com a sua faculdade que, pô, é uma parada extremamente importante. Eu não imaginava que eu fosse gostar tanto da minha faculdade, fazer tantos amigos, igual eu fiz nos primeiros Jogos. Você ouve as músicas da sua torcida, da sua bateria tocando, seus atletas em quadra, você se identifica demais com eles e cria esse laço. Eu, eu sou o direito UERJ, eu nasci pra isso, porra. Eu passei pra Nacional e não quis ir. Foda-se, o UERJ é a primeira opção, porra. A UFRJ já botou muita gente no STF, mas ninguém nunca bateu no peito pra falar que era da Nacional. E aí, Nacional, vai tomar no cu. Eu sou o melhor que não passei pelo SISU. E aí, Nacional, vai tomar no cu. Eu sou o melhor que não passei pelo SISU. Não tenho raiva, não tenho ódio, não quero bater em ninguém do UFRJ, não quero fazer nada contra nenhuma menina do UFRJ. Manter tudo o tempo dentro de uma racionalidade de... um mínimo de respeito. Acho que isso é importante. Nunca houve nenhum tipo de confusão. Confusão? Tem. Não, assim... Tem, tem grande confusão. Preste atenção. Todos que estão aqui são estudantes de direito. Não interessa ser o UFRJ ou o OCA. A saída deles pra zoar a gente foi aquilo. Ah, cota, negro, pobre. Entendeu? Adiantava até uma música. Eu não sou racista. Eu simplesmente não gosto de cotista. Entre outras, mais racistas ainda. E, cara, o pessoal da UERJ, porra, tinha duas escolhas, ao meu ver. Ou caia na pila deles e segregava o pessoal cotista, usava a inteligência, como usaram, e, bom, juntaram. A gente faz de tudo pra ganhar ponta, né? E aí até, eu acho que a sexta, a colocação, oitava na natação, você pontua. Aí eles saem recrutando qualquer pessoa que estiver disposta a botar uma sunga maior e ir. Aí eu tava chegando da noite e eles bateram na minha porta, perguntando se eu queria nadar. Inconsequente que sou, fui. Só que eu não nado. Na última volta virada olímpica, não voltei mais. Fiquei na piscina. Isso foi de menos, isso foi de menos. O melhor foi, a UERJ começou a gritar, continua nadando. Porque eles tavam do lado de cá da piscina, eu tava do lado de cá. Aí o menino da FRJ, que se jogou, e começou a gritar, não toca nela, porque ela tem que pontuar. A pessoa, tu olha, marquinha, não dá nada por ele, mas o menino é inteligente. Pra mim, a letra mais inteligente de todas as músicas da UERJ. Que eu não vou cantar, porque essa é absurda, cantar. Porque tem muita coisa que eu não cantaria. Sim, tem uma história em cima da música. A mulher da Nacional, o cara foi lá, pagou pra ter uma condição carnal com ela. Aí na hora do ato, foi no buraco errado. E a mulher, então, ajuizou o Madin, aí foi pro STF, aquele condicional. Só chegou lá, ela se ferrou, porque o Fux tava lá e votou na sua boa. Então, galera, nós temos atualmente um ministro, no Supremo Tribunal Federal, o professor Almeida Estrano e o Esportes, que consagrou a jurisprudência do Congo no ano passado. E essa é mais ou menos assim. O contrato foi verbal, com feio e jurisprudência, compreendendo a corporal para fazer uma saliência. Ela é racional, achou que era esquerda, mas eu não vi o cu, se eu nem caos de uma pedra. Ela é conformada do que foi constitucional, E aí veio a grande final contra o FRJ. O FRJ, de massa, de massa, de cara grande pra caralho, forte, rápido, não sei o quê. Só que a gente tava muito focado naquele jogo, muito focado. A gente trabalhou seis meses pra ganhar aquele jogo. O maluco arremessou a bola, bateu lá no teto. Pum, acabou o jogo. Acabou o jogo. Caralho, fodeu. Aí, era uma parada velha de trinta e poucos anos chorando, o moleque não sabia o que fazer, a torcida invadindo a quadra. Cara, foi o momento mais épico que eu já passei. E foi curioso que não foi no meu esporte. Foi uma parada que eu não vou esquecer nunca mais. É uma vitória que já tem quantos anos? Sei lá. Sete anos. E deve estar fazendo sete anos agora. Foi um negócio inesquecível. Por que ganhar e ficar meia dúzia de pessoas da Atlética só zoando, rindo e se achando muito espertos e legais? É vazio. É tornar uma vitória vazia. O importante é que todo mundo se sinta vitorioso quando a UERJ ganha. Vamos, Jessica! 30 segundos, Saron! Vamos, 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 vamos! Vamos, Jessica! Puxa ela! Gente, eu pulei na garota, que horror. Ai, que lindo! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Perguntar o que vocês jogam Como é que vocês podem participar E fazer vocês verem Que realmente é legal participar da atleta Que realmente é legal fazer o esporte E que a melhor parte da faculdade De lembranças vão te dar daqui mesmo Amizade, tudo o que vocês puderem Imaginar de melhor Vem daqui A gente quer proporcionar isso pra vocês E vocês tem que entender uma coisa Nós estamos na UERJ Nós somos a supremacia jurídica do Estado Que sai do Brasil Então todo mundo vai jogar contra a UERJ A gente vai jogar contra a UF Tá todo mundo contra Torcendo contra o UFRJ PUC, Unirio Da mesma maneira que se a gente estiver jogando contra a Unirio O UFRJ vai estar apoiando eles Enfim Todo mundo contra a UERJ Então a gente tem que estar sempre unido Além da diferença acadêmica que a gente tem A gente tem essa diferença esportiva Nós somos os maiores campeões Nós somos os únicos campeões nacionais do Estado Então é pra morrer de ódio Sejam bem-vindos à melhor faculdade de Direito do Rio Obrigado Porque amor como esse não tem igual Vermelho e azul é que eu carrego no meu peito De pés no chão te seguirei até o final Do SB, o SB, o SB, o SB Um nevi, a gente tem que assistir até o final Do SB, o SB A sua dor é important Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto